E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FMG Motors E hoje galera, nós estamos aqui com o Golf GTI Nós vamos fazer o teste da placa, que é aquele teste que eu sempre faço de aceleração aqui Que é um trecho de aproximadamente uns 850 metros, né? E saiu a 60 por hora e ver quanto que chega na outra placa Aqui no canal, o carro que passou mais rápido foi o Fusca O Fusca TSI, que passou a 198 Era um Fusca Stage 2 Ele tinha aproximadamente 240 de roda Esse Golf GTI aqui também está Stage 2 Stage 2, assim, ele tem um mapa, né? Que eu não sei dizer qual a potência do carro E está com um downpipe O resto do carro está todo original Fio de ar, escapamento todo original Então está só com o downpipe só E o mapa Então nós vamos fazer o teste ali Eu acredito que ele vai passar mais rápido que o Fusca Porque a impressão que eu tenho a dirigir é que ele é mais forte mesmo Então nós vamos fazer esse teste aí Vamos ver quanto que vai passar o Golfão aqui E eu peço pra você aí que não é inscrito que se inscreva no canal Deixa seu like aí que isso ajuda bastante, tá? No crescimento aqui e no algoritmo do YouTube Então é isso aí, galera Acompanhe aí Então vamos lá, galera Vamos sair aqui a 60 na placa Vou sair de segunda Aí foi 208 208 km por hora Eu passei aqui com todos os controles desligados Desliguei o controle de tração E joguei o câmbio no manual Estava trocando a 6.000 RPM Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí Cara, andou bem, viu? Porque é um mapa que tá na gasolina comum Esse é um remap que tá feito na gasolina comum Então, geralmente aí o que eu andei pesquisando É aproximadamente uns 280 de roda 270 e pouco E passou aqui a 208 por hora Lembrando que nós estamos em duas pessoas no carro Que eu sempre faço o teste em dois Nunca faço sozinho E... Eu gostei bastante O carro desenvolve muito em comparação aos outros, né? Você vê a diferença do Fusca Que foi 198 e esse é 208 10 km por hora parece ser pouco Mas... É muita coisa Levando em consideração que o teste era um trecho muito curto Então, ele passou bem E agora passando Essas festas de final de ano aí Eu vou Ver se eu consigo em algum dia Pra... Pra... Presidente Prudente Pra eu passar ele no dinamômetro Pra ver quantos... Quanto que ele tem aí de... De potência nas rodas, né? Eu levo lá no... Na oficina do Trojilo E o dinamômetro dele lá é Servtech Então, um dinamômetro bom, né? Bem confiável também E aí, posteriormente Quando eu fizer isso Eu gravo um vídeo pra vocês Mas é isso aí, galera Eu tô bem infeliz O carro anda muito É... Se envolve Todas as marchas muito bem O carro sempre empurrando Nas primeiras marchas Se acelerar mesmo Ele distraciona bastante Se desligar o controle de tração E acelerar Ele... Ele fica bem... Você percebe que ele tem muito torque Em baixa rotação Né? Característico De que é uma turbina original Né? Não é uma turbina tão grande Então ele... Ele deposita tudo isso aí no chão E... E empurra bem Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Do Golfão GTI E não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o like Beleza, galera? Um grande abraço Fique com Deus